Música Tanto tempo faz que não te vejo amor Que eu não te tenho, quanto tempo faz Pensar em você tem sido bom pra mim Escutar seu nome, que saudade traz Dias, meses, anos eu nem vi passar E pra te esquecer quanta bobagem fiz Mas quem me conhece pode bem dizer Com você somente, porque fui feliz Vem Já voltei até anúncio nos jornais É você quem ama e vou correr atrás Sem você comigo eu não vivo em paz Vem Já voltei anúncio na televisão Pago qualquer preço, não importa não É você quem manda no meu coração Hoje no vazio desta solidão Pense nas palavras que você falou Quando você está junto, a gente até desfaz Mas depois que perde, ele se dá a favor Vem Vem Já voltei até anúncio nos jornais É você quem ama e vou correr atrás Sem você comigo eu não vivo em paz Vem Já voltei anúncio na televisão Pago qualquer preço, não importa não É você quem manda no meu coração É você quem manda no meu coração